Música É o que eu falava, em primo, um ritmo muito quente, o universo sempre no início da partida E vem de novo, vem descendo, para Socorro, GOOOOOOOL Música Aí o Jacques, jogado em sala com o Marquinhos, e porra, dentro é gol Aí o Jacques, no meio, é sério, faz um passo Jogado na partida, e o gol, o gol Sozinho, com liberdade, vai descendo, vai para o fundo, carrega a bola Aí o Lucas Lima, a garra, aí não dá nada Aí virou, girou, é gol GOOOOOOOL O 14 é o Alain Alain, Alain recebe ali agora Chegada do Travenção Aí o Marquinhos, gol, gol, balançou, é gol GOOOOOOOL Faz 3 a 0 para o universo Casa, Tubi e曲, gol, 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 gol Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.